Olá, nesse vídeo eu quero mostrar como você pode apresentar os seus slides do PowerPoint no Google Meet da melhor maneira possível, deixando aí uma visualização ampla, podendo muitas vezes compartilhar a tela inteira ou apenas uma janela para você poder interagir no Google Meet, seja com a sua equipe, com quem você estiver na sua videochamada. Combinado? Vem comigo para o vídeo. Nós já estamos aqui então na tela do Google Meet, para entrar é muito simples, você pode simplesmente ir no Google, digitar Google Meet, esse aqui é o URL, o site que você também pode acessar. Google Meet, assim como o Zoom, Microsoft Teams, entre outros sites e aplicativos, ele é muito utilizado para reuniões, chamadas, para você se reunir com o seu grupo, com a sua empresa, com o seu time, e com quem você preferir, eu particularmente, Vitor, gosto muito aqui do Google Meet, certo? Como é que você vai fazer a sua apresentação do PowerPoint no Google Meet? Vamos lá, então eu estou com uma apresentação aberta aqui no PowerPoint, super simples, tem apenas 4 slides, uma apresentação de vendas, ok? Estamos aqui com esse arquivo no PowerPoint. Vamos voltar aqui para o nosso Google Meet, vamos iniciar então uma nova reunião, né? Para iniciar uma sala de reunião, uma nova reunião, iniciar uma reunião instantânea. Até aqui, sem nenhum segredo, já vai aparecer entrando, já vai carregar um pouco. Olha só, já fez até aqui um barulho e aqui já vai abrir propriamente o Google Meet. Essa é a janela que a gente pode fechar. Se você quiser compartilhar com alguém esse link, esse link aqui, você copia, manda lá no WhatsApp de alguém, no grupo da empresa, para quem você quiser, perfeito? Aqui nós podemos fechar, então já estamos aqui na nossa sala de reunião. E aqui vamos para a primeira opção, tá? Aqui embaixo tem a parte da microfone, aqui a câmera, aqui no caso a minha que está desligada, e aqui ao lado tem, ó, apresentar agora. Aqui que você precisa clicar para apresentar a sua tela, ó, apresentar agora. Eu vou mostrar duas opções, tá? Tela inteira e depois eu mostro como uma janela. Vamos começar, ó, pela tela inteira. Então eu vou compartilhar a minha tela inteira. Vai aparecer para eu clicar, é essa tela que eu quero, né? Compartilhar toda a tela e eu vou clicar aqui em compartilhar, perfeito? Aqui já vai estar mostrando toda a minha tela, ó. Já vai aparecer essa janelinha aqui, ó. O Google Meet está compartilhando a tela, perfeito. Já estamos compartilhando e agora como é que você vai pegar a sua apresentação, né? Vamos no PowerPoint, ó, você já está compartilhando. Estamos aqui com a nossa apresentação, tá? Com todos os nossos slides. Você tem duas opções, tá? Ou você vem aqui, ó, no canto inferior, deve estar bem ao meu lado, tem essa opção aqui, ó. Que é a parte aqui, ó, apresentação de slides que compartilha por completo, ó. Já vai abrir aqui neste formato, ok? Você poderia já até clicar aqui em ocultar, ó. Você ficaria com toda a sua apresentação. Com a seta, né, ou conforme você configurar, você pode passar, tá? E aí todo mundo vai ver a sua tela por completo, assim como você está vendo, né? Tela cheia, super interessante, ok? Ó, vou até dar um ask. Se você não vier por aqui, ó, em apresentação de slides, você pode vir aqui, ó, também em apresentação de slides. Ó, confere a configuração. Vai estar nesse formato aqui, provavelmente, ó, tela inteira. Dá um ok. Feito isso, você pode apertar o F5. Ó, se eu apertar o F5, também já inicia a apresentação. Se eu apertar o ask, aqui eu vou sair da minha apresentação. Apertei o ask. E aqui, ó, também do começo, também vai começar a sua apresentação do começo, perfeito? Quando você quiser sair, ou você passa os slides aí com a sua seta, com o Enter, ou você aperta o ask aqui para voltar. Eu quero mostrar agora uma segunda opção, tá? Mas antes disso, eu já peço, se você está gostando do vídeo, deixa o curtir. Se inscreve aqui em nosso canal, que isso nos ajuda muito, combinado? Vamos voltar aqui agora para o nosso Google Meet, ó. Estamos aqui no Google Meet. Nessa janela aqui, eu posso clicar novamente, ó. Nessa janela, eu vou interromper o compartilhamento, perfeito? Vou interromper o compartilhamento. Então, agora, não estou mais compartilhando esta minha tela. Vou clicar aqui agora, ó, em apresentar agora, tá? Nós vamos utilizar esta opção aqui, ó, uma janela. Mas antes disso, vamos no PowerPoint e vamos mudar a configuração. Em vez de, aqui, ó, apresentação de slides, a gente clica aqui ao lado, ó. Nessa parte aqui, ó, que é modo de exibição de leitura. Eu poderia clicar que vai aparecer como uma janela, ó. Que eu consigo até, no caso, minimizar alguma coisa do tipo, deixar como eu quiser, ok? Até se eu der uma ampliação, eu posso apertar um ask. Eu poderia também vir aqui, ó, apresentação de slides. Configurar apresentação de slides e colocar esta segunda opção, ó. Apresentar por uma pessoa, por uma janela. Vou clicar aqui em ok. Vou apertar aqui, ó, do começo. Também já vai começar, ó. Posso até minimizar, está nesse slide. Vou deixar essa minha janela, por exemplo, aqui, ó. Posso até fazer o ajuste, ó. Tá? Deixar ela bem bonita, realmente aparecendo tudo que eu quero. E agora eu venho aqui, ó, na parte que estávamos do Google Meet, apresentar agora. E vou pegar uma janela. Qual janela que eu quero? Eu não quero, agora nós não temos só uma opção. Uma opção. Temos duas opções. Ou pegar o navegador que estávamos, ou que é o PowerPoint. Vou clicar aqui em compartilhar. Agora, agora já estamos compartilhando, ó, exatamente apenas essa janela. Você pode até mexer, ó. Se você mexer, é claro, vai ficar uma borda preta, alguma coisa do tipo. Você vem aqui, ó, faz o ajuste que você quiser. Deixa realmente aparecendo só aquilo que você quer, tá? E você pode até interagir, ó. Aqui vai ter os participantes, vai ter o chat, né? Se você quiser falar com alguém, surgir alguma dúvida. É uma coisa bem interessante. Tá legal? E feito isso, você já vai estar fazendo aqui o compartilhamento. Aqui, talvez, você possa até clicar em ocultar. E aí você tem que vir, claro, na sua janela aqui. E você pode começar a passar os slides. Ó, repare que quem está assistindo também já vai passar. E aí você faz toda a sua apresentação. Mostra aí todos os seus slides no PowerPoint. Perfeito? Essas são as duas maneiras que eu queria passar nesse vídeo. Aqui a gente pode até encerrar esse nosso compartilhamento. Ó, vamos parar a nossa apresentação por completo. Vamos supor que você terminou. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E não deixe, é claro, de conferir aqui na descrição. Vou deixar o nosso site com todos os nossos cursos e treinamentos. Tem muita coisa interessante. Curso de informática, formação pacote office. Tem curso de PowerPoint. Tem muita coisa interessante. Visita aqui o nosso site. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.